Pensando no melhor pra você, criamos a Lista de Desejos. A funcionalidade do Portal Renova chegou para melhorar a sua jornada no processo de renovação. Escolha suas disciplinas com muito mais antecedência. Planeje o que vai estudar e o quanto gostaria de pagar no próximo semestre. Tudo de um jeito rápido e fácil. É só acessar o Renova. Após aceitar seu contrato educacional, você será direcionado para a funcionalidade Lista de Desejos. Selecione as disciplinas que gostaria de estudar no próximo semestre e pronto! Caso possua alguma bolsa, seus percentuais de descontos já estarão refletidos nos valores das disciplinas selecionadas. A sua seleção será avaliada. Aguarde a validação. E se tiver alguma dificuldade durante o processo de renovação, acesse o FAQ que preparamos para você. Nele você encontra todas as informações para esclarecer suas dúvidas de um jeito simples e rápido. E se não gostar dos horários definidos para as disciplinas escolhidas, você poderá no início do semestre editar sua grade. Use a Lista de Desejos. Melhore a sua experiência de estudo e planeje quanto vai pagar de mensalidade. Lista de Desejos. Você pediu e a gente atendeu. Renova. É por você que a gente inova.